As chuvas se espalharam pelo Brasil nesta sexta-feira. A semana termina com instabilidade sobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. As pancadas mais fortes atingem São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, causando transtornos. Veja nos mapas como fica o tempo durante o final de semana. Chove na madrugada de sábado desde o norte do Rio Grande do Sul até a metade sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Previsão de chuvas fortes no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, oeste do Amazonas e no Acre. Chuva também no norte do país, com exceção do Amapá. No nordeste, o tempo seco predomina e chove apenas no litoral sul da Bahia. Com o afastamento da frente fria e a aproximação de uma nova massa de ar polar no Rio Grande do Sul, a madrugada de sábado começa mais fria na fronteira do estado gaúcho, com o Uruguai. A mínima fica em torno de 12 e 14 graus. Já no Mato Grosso, mesmo com a chuva, faz muito calor. Muita nebulosidade em Porto Alegre no sábado e abertura de sol no domingo. Chove em São Paulo e em Curitiba. Em Natal, o domingo vai ser de muita nebulosidade. Ao contrário do fim de semana, na segunda-feira o tempo fica aberto no centro-sul do país. O dia começa gelado, mas faz calor à tarde. O horário de verão que permite economia de energia elétrica no país começa a zero hora do próximo domingo. Apesar da queda no nível dos reservatórios devido à seca, o governo descarta o risco de um apagão. Com a chegada do horário de verão, domingo, o consumo de energia elétrica deve ser reduzido em 5% nos períodos de pico, entre 6 e 9 horas da noite. Apesar dos níveis dos reservatórios de energia estarem baixos, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema garante que não há risco para problemas de abastecimento. Não há a menor chance com essa política recém-adotada de estoque de segurança pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Agora, blackout, qualquer sistema do mundo não está livre. Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste estão com 47% da capacidade, o que é considerado um bom nível. No Nordeste, há 44%, no Norte, 41% e no Sul do país, 60% da capacidade. Se houver necessidade, os estados do Sul e Sudeste produzirão mais energia para aumentar a oferta no Norte do país, que a repassa ao Nordeste. A expectativa é de que o horário de verão deste ano gere uma economia de 80 milhões de reais para o país. Há zero hora deste domingo, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. O horário de verão vai valer até 20 de fevereiro, somente nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas ruas, a maioria das pessoas aprova o horário de verão. Dá para aproveitar mais. O dia é mais longo, dá para curtir mais a praia. Mas há quem não goste. Você acaba se acostumando com as coisas e quando você começa a se acostumar com o novo horário, muda de novo. O governo federal anunciou hoje que mais 25 cidades vão receber o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que articula ações de prevenção e repressão à criminalidade, por meio de um trabalho conjunto, entre órgãos federais, estaduais e municipais. A proposta do Ministério da Justiça é, principalmente, reduzir os índices de homicídio. No Rio Grande do Sul, vão ser contempladas as cidades de Pelotas, Rio Grande, Cruz Alta, Venâncio Aires e Taquara. Canoa se prepara para receber 2 mil jovens atletas e agenda cultural para o final de semana. O Cine Clube Gaia apresenta, daqui a pouco, às 8 da noite, a segunda sessão de cinema gratuita, direcionada aos integrantes do Pro Jovem em Esteio. O filme Persepolis tem sessão na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaia. É uma animação francesa sobre a situação política do Irã.